Um mundo diferente Onde só os mais fortes sobrevivem A gente tenta não ficar louco aqui dentro Aqui dentro é completamente proibido falar com os outros detentos Essa aqui tá com uma vibe de ser pior do que a do Brasil, hein? Uma luta diária pela sobrevivência Nas piores prisões do mundo Tá com uma vibezinha de ser pior, mano Assédio policial É, tá com uma vibezinha esquisita Vamos ver, vamos dar uma olhada Parece que tocou muito telefone, pô Uma cidade grande e monótona num país devastado pela crise econômica Pela guerra e pela corrupção O salário médio é de apenas 300 euros por mês A criminalidade tem aumentado há anos E aqueles que desobedecem leis têm grandes chances de vir parar aqui Uma das piores e mais famosas prisões da Ucrânia Dizem que ninguém nunca escapou Nossa, isso aqui é uma prisão Parece uma fábrica Parece uma... sei lá Não tem vibe prisão Mais de 800 detentos estão atrás das grades aqui Sob segurança máxima Eu tenho um Setup Gamer Mais uma TV de 75 polegadas E um PS5 Fora os prêmios instantâneos que você pode ganhar assim que você compra os bilhetes E sabe quanto é que custa cada bilhete? 30 centavos Corre no seu navegador e pesquisa Prêmios do Gambit Eu espero sinceramente que o dia corra bem Eu espero sinceramente que o dia corra bem, sem grandes problemas, sem confusões, nem incidentes Ok Celulares, armas, drogas, álcool e até energéticos são totalmente proibidos O prédio de entrada é separado do resto da prisão Estou pedindo um negocinho aqui pra comer, tá? Existe um sistema de segurança sofisticado e altamente complexo Ah Os detentos permanecem no prédio principal com vários andares localizado no centro das dependências da prisão E o terceiro é de prisão perpétua que fica numa ala separada do prédio É galerinha só do bem, né? Aqui é só galerinha tranquila, 100% 160 condenados estão encarcerados aqui Todos eles assassinos ou terroristas 90 celas são distribuídas em 3 andares Os prisioneiros ficam nas celas sozinhos ou em duplas O contato com outras pessoas é estritamente proibido Placas nas portas das celas têm informações sobre o nome, idade e crime de cada detento Aqui é Raimundo Correia Aqui ó, o ano, né? A idade, certo? Aqui fala que ele cometeu o latrocínio, tá? Eu checo se os prisioneiros estão na cela deles Qual é o estado de saúde deles Como é que a cela está Se existe algum tipo de problema A maior ameaça pra nós, funcionários, é sermos atacados Porque todo mundo aqui tá condenado à prisão perpétua Eles não têm nada a perder Nossa, é verdade, mano Os caras podem querer meter o louco, né? Trabalhar aqui é uma luta diária O outro não tinha a cela das mulheres? Mas penitenciária feminina é separada, né? Elas não é junto Até onde eu sei, pelo menos Tem penitenciária masculina e penitenciária feminina A tá, nunca foi presa? Ah, vambora, né? Eu sei porque eu tenho, né? Algumas passagens aí, mas... Quando o guarda abre a porta Os prisioneiros devem esperar no meio da cela Com os braços cruzados atrás das costas Cara, na moral que a celinha parece ser mais... Tem mais coisa do que a do Brasil que a gente viu, pô Não tem espaço sobrando nesse lugar Mas tem bastante coisa, pô A gente se acostuma com tudo Se adapta, sobrevive É a melhor descrição do que a gente faz aqui Sobrevivência E tenta não enlouquecer aqui dentro Tinha TV, eu não percebi Tinha TV ali O que os detentos mais sentem falta é das coisas banais Tipo a frifas Aqui a gente só tem na chaleira Vladimir é um dos poucos condenados à prisão perpétua Que tem permissão para sair de sua cela Algumas horas por dia para trabalhar Por quê? Porque ele é legalzinho? Quando alguém da prisão perpétua sai da cela O cachorro também integra a escolta Esse conceito de segurança já se provou muito eficaz Dá pra ver que é uma prisão mais rígida que a do Brasil, né? Mas em questão de estrutura é melhor, pô A prisão tem mais de 100 anos de idade E até hoje ninguém conseguiu fugir dela Mas é preciso ter um histórico muito bom Para ter permissão para trabalhar Porque os detentos que trabalham têm acesso a ferramentas Ferramentas que podem servir de armas Perigoso, tá? Para além dos muros de Colony A Há uma segunda prisão Curiosa e com sono, então não demora Hoje em dia é uma prisão de segurança média Ela permite muita liberdade de movimento para os prisioneiros Um total de 800 detentos Pô, pior que vai rodar um ad bem agora, mano Bem na hora que ia dar 10 horas Os prisioneiros têm exatos 10 minutos Para se prepararem para a chamada matinal na área externa Isso aqui tá uma vibe meio presídio, não tá não? Nada a ver? Ele foi condenado por atacar um policial Ele tem mais 4 anos de pena Ele vai ter mais 4 anos assim, ó Ah, tadinho Poxa vida 4 anos de pena Por aqui, todo dia nós acordamos Tomamos nosso café Primeira leva pode ir até o portão Mas atenção, eu não quero tumulto Para controlar os 130 detentos de cada um dos blocos Os guardas fazem uso de técnicas militares Não tem algema Cara, isso não é da certo no Brasil nem fudendo O mesmo procedimento é feito toda manhã E todos já sabem que se um dos detentos sair da linha O grupo todo é punido Essa parada aqui pega, né? Um faz coisa errada, todo mundo é punido Os prisioneiros comem aqui 3 vezes ao dia Dá sentido isso aqui, tá? A comida é servida em uma esteira A calma e a disciplina prevalecem Por medo das consequências de quebrar as regras Cadeiazinha tranquila, mano Tô achando até agora, pelo menos Na maioria das vezes, dá pra gente comer Azar de quem não gosta da comida Antes de entrar na oficina de trabalho Ele precisa se registrar em um posto de controle No espaço de trabalho Os prisioneiros têm permissão para se deslocarem Sem terem que ser escoltados por guardas Tô achando muito gourmet essa prisão, nada a ver? Se os detentos fazem corpo mole Não ganham quase nada Mas na verdade a maioria deles se esforça bastante Como o Maxim Eu que fiquei em Bangu RJ vendo isso Fala pra gente aí, né, Léo? Qual que foi a sua experiência? Conta pra nós É claro que o trabalho aqui é exaustivo Deixou o sabonete cair no chão E o tempo passa mais rápido quando a gente trabalha Eu tenho uma pena longa O que mais ele fica fazendo? Ficar sentado? Pra quê? Há apenas um gerente que supervisiona o trabalho Mano, vocês têm noção? Vocês têm noção que a prisão é tão de boa Que os caras... Que não precisa ter segurança Não precisa ter guarda em volta Porque os caras, tipo, não fazem questão Alguns detentos estão dispostos a pagar grandes quantias Para conseguirem itens de alta demanda Calma, vamos fazer o teste aqui se é bom mesmo Essa brincadeirinha Comprei errado Peraí Peraí Ah, muito bom A maioria das entregas da prisão Vem para cá na cozinha Três vezes por dia Uma equipe de dez detentos Prepara comida para os prisioneiros Em Colony A Nesse momento Eles estão preparando o almoço Grãos E peixe Anatolio Chiripsky Supervisiona a cozinha Mordi minha boca Eu anoto a hora Eu anoto quem pegou a faca E quando a faca foi devolvida E isso é necessário O trabalho não é muito extenuante Jati, depois desse episódio Tem o Supernatural, tá? Fora da prisão Eu cozinhava pra mim mesmo Foi assim que eu aprendi a cozinhar, sabe? Eu estou feliz por ter esse emprego Gente, o que era pra ser isso? Grãos, batatas e peixe barato São os principais ingredientes das refeições O ponto alto é um molho indefinível Desse modo evita-se que os cozinheiros Instaurem desavenças por estragarem a comida Ou seja, se eles estragarem a comida O cara que for provar vai se fuder, então é isso? Essa tarefa honrosa cabe ao vice-diretor de serviços Morde de novo Jesus, por quê? Por quê? Eles assinam a liberação E os cozinheiros preparam a comida para servir Não existe refeitório aqui Seria muito perigoso Para adquirirem... Caralho, ela trabalha ali desde que era jovem Então ela trabalha faz tempo, né? Pô, deve ser fio pra caralho Os detentos ficam bem presos por trás de portas grossas de aço em suas celas Monitorados por uma variedade de câmeras Aquele era um tablet na mão dele ou eu tô louco? Não, né? Mano, ele... Mano, um tinha TV ali, vocês viram? O cara com o controle Todo dia aqui dentro É um jogo de xadrez Eles tentam pegar a gente A gente tenta pegar eles Pô, já falei isso no outro episódio Vou falar de novo, tá? Me dá muita vontade de ver Breaking Bad O procedimento é sempre o mesmo Um prisioneiro sai da sala com seus pertences O outro fica lá dentro Uma série de pisão que eu assisti e não me pegou muito Foi aquela lá das mina Como é que é o nome? Aquela prisão das mina Pô, eu não sei, talvez eu tenha visto errado Mas ela não me enganou muito não, mano Orange is the new black Tipo, o começo eu achei muito bom Mas depois eu achei que começou, sei lá Começou a ficar repetitivo Aí eu falei Breaking Bad Nossa, chat Era Prison Break Eu falei Breaking Bad Não, é Prison Break, mano Para isso, o guarda e o detento ficam juntos num espaço minúsculo O risco de um ataque é o maior possível Aquela sarrada Nós sempre procuramos itens proibidos Como objetos cortantes Álcool Telefones celulares Ele conseguiu não falar palavrão Eu? Num caso extremo Isso pode custar a vida de um guarda Uma arma com uma lata de creme babiar Como é que eu faria, chat? 40 minutos depois A busca acaba Nós não encontramos nada proibido Dessa vez Corta no meio a lata e enfia ela E afia ela Sabe o que eu pensei? Pegar a lata na mão e dar ela na cabeça do cara Mas ela inteira, entendeu? Tipo assim Pega a lata inteira É o mais óbvio Não ia sobreviver na presa É pô, qualquer coisa vira uma arma, pô Tá de sacanagem? Eu pego essa caneca que eu taco na sua cabeça Vai dizer que isso aqui não é uma arma Eu pego ela aqui assim, ó E eu jogo na sua cabeça com toda a minha força Irmão Eu não posso sentir pena deles, não Não pode Senão eu teria que trocar de emprego Pra poder trabalhar aqui Não dá pra enxergá-los como pessoas normais Não pode confiar de jeito nenhum nesses caras Não, ele tá certo, pô Principalmente nessa ala aí Essa ala aí só tem pros compatas, chat Só tem os caras que mataram sangue frio, tá ligado? Os caras que fizeram uns negócios pesadão, mano Não tem como levar na boa, não Só resta o abismo do tédio E muito tempo para refletir O abismo do tédio O ex-chefe crimin... Ele tem um gatito Passa a maior parte do dia vendo TV Ele cumpre sua pena sozinho numa cela solitária Ah, mas ele tem TV, pô E tem um gato Tá de sacanagem? Isso aqui é uma prisão ou é um spa? O cara tem TV e um gato Isso aqui é pra ser ruim, esse lugar? Eu fico aqui parado Eu passo o dia todo sozinho Eu viveria feliz Seu único companheiro é um gato A administração da prisão tolera gatos nas celas Contanto que os detentos cuidem bem deles É, eu chamo esse gato aqui de filho O dia o nome Já me perguntaram se eu vou levar ele quando eu sair daqui Como é que eu vou deixar ele aqui sozinho, não é? Tem que levar Ele vai comigo É bem provável que os dois fiquem nessa cela para sempre É, agora eu fiquei triste Fiquei triste pelo gato, na verdade Acabou com a vibe do programa Acabou, né? Os guardas checam se todos estão presentes Depois... É, não dá pra passar a noite assistindo uma Netflix, mano É um ponto negativo, né? Por mais que tenha TV Você não pode ficar maratonando aí uma seriezinha As luzes também são apagadas aqui E assim termina mais um dia Na pior prisão da Ucrânia É, não dá pra passar a noite assistindo uma podcast Coca-Cola Outro